E no meu comideiras e comideiras, eu sou Itaco Sardiais, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixe um comentário, se inscreva já no canal Para você não perder nenhuma novidade aqui no canal Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, porque esse vídeo é bem fixe, é bem interessante Porque hoje vamos falar da Marvel Como todo mundo sabe, a Marvel é a minha favorita quando se fala de super-heróis Mas parece que a partir de agora, tudo tá com a Marvel A Marvel veio para ficar e parece que não vai desaparecer tão cedo Não foi bem há tão pouco tempo que recentemente a Marvel lançou o novo filme do Homem-Aranha Que é o queridinho da Marvel Com certeza gerou grandes polêmicas Porque o filme provavelmente não era um dos melhores, segundo diziam as mais línguas Mas parece que não foi bem assim E o filme foi tão bem sucedido, ou está a ser tão bem sucedido nas bilheteiras Mas que já é o filme bem mais vendido de todos os filmes que já foram feitos do Homem-Aranha Ou seja, todos os filmes que já se fizeram do Homem-Aranha Esse novo filme do Homem-Aranha já passou o mais caro Que era o do Doug Maguire, que estava nos 800 milhões de dólares Agora esse está com 900 milhões e a caminha para 1 milhão Que é a meta que a Marvel tem para poder continuar a ter os direitos do Homem-Aranha É algo que a Marvel vai conseguir tão fácil Porque agora com as novas coisas que têm acontecido com a Marvel Tem feito com que ela alcance mais degraus e mais importantes a nível do cinema Bom, essa toda introdução é simplesmente para dizer que Todo mundo sabe qual era a corrida que a Marvel estava a ter Para conseguir chegar na maior bilheteira do mundo Para conseguir superar o Avatar E isso aconteceu finalmente Onde a Marvel conseguiu superar o Avatar E agora é a maior bilheteira do mundo Com os seus 2 milhões e 690 milhões É muito dinheiro O objetivo agora é chegar aos 3 bilhões de dólares Então está se fazendo mais aquela confusão nas redes sociais Para mobilizar o pessoal para ir assistir o filme Com certeza que já gerou algum desconforto Principalmente com o lançamento Com as tais cenas acrescidas Onde muita gente não gostou Devido ao resultado que teve Mas também dizer que Só o fato da Marvel já ter chegado a esse nível Já faz com que muita gente pense, pare e reflita bem Que se calhar é mesmo a que está no top nesse momento Que está em número 1 E para consolidar mais essa caminhada Nesse final de semana teve a San Diego Comic Con Que é a Comic Con a nível internacional Sabendo que alguns países também fazem a Comic Con Mas a San Diego Comic Con é a nível internacional Onde normalmente as produtoras apresentam as suas novidades Em termos de filme E era algo que os irmãos russos Estavam a deixar muita pilha para os fãs A partir do Twitter Onde eles publicavam algumas cenas De alguns encontros com os fãs E com certeza dessa vez Foi uma das maiores Comic Con que já teve Principalmente para a Marvel Onde a Marvel fez anúncios incríveis E anúncios que deixaram todo mundo de boca aberta Principalmente agora com a fase 4 em andamento Abrir diretamente já com a Viúva Negra Que será o filme de abertura da fase 4 E durante a fase 4 Teremos os seguintes filmes O Thor Love and Thunder Que é o Thor Amor e Troval Que só o anúncio desse filme Já deixou muita gente Com a cabeça para baixo E muita gente a falar que Os gostavam e os não gostavam Porque a Marvel a princípio Só havia anunciado o Thor 4 Mas não havia anunciado Qual seria o enredo da história E dessa vez Além de anunciarem Que o Thor 4 Que será a adaptação De uma das versões femininas Do Thor Aonde vão ir buscar A Jane Foster Para ser ator No cinema pela primeira vez A coisa ficou Mais e mais Em cima O hype ficou mais grande Quando a Marvel conseguiu Voltar a chamar A grande Natalie Portman Para quem não sabe A Marvel tinha um problema Com a Natalie Portman Há anos atrás Depois de terem gravado O Thor 2 Que era um problema grande Que a Natalie Portman Nem queria saber Mais nada da Marvel Mas recentemente Com algumas conversas Eles entraram em consenso E a Natalie Portman Está de volta Para fazer a Jane Frost E uma das imagens Que ficou mesmo Muito incrível Foi o diretor Do filme Thor 4 Que é o Taika Waititi A apresentar Para Natalie Portman O martelo do Thor Como se fosse Um pedido de casamento Tipo Resolver tudo em paz Era voltar para a Marvel Que é muito fixe Ficou mesmo Muito maravilhoso Além do Thor 4 Também teremos Doutor Estranho In The Multiverse Madness Sabemos e lembramos Que no Homem-Aranha Já se falava Sobre o multiverso Mas Nesse novo filme Do Doutor Estranho Vai ser Doutor Estranho 2 Vai ser a continuação Do primeiro filme Dessa vez Vai se aprofundar Mesmo O multiverso Então está mais Do que confirmado O multiverso Na Marvel Então já vai gerar Muitas possibilidades Muita coisa boa E lembrar Que o Doutor Estranho Que é um dos esquadrões Bem antigos da Marvel Que são diretamente Descendentes dos Celestiais E vai ter nesse filme Pessoas de peso Como Angelina Jolie E o Camone Que fez O Robert Stark Isso mesmo me lembra Que Acho que Esqueci o nome dele Mas Ele é um grande ator E vai estar lá Para emprestar A sua voz Talento O cara todo Para ser O Aquiles Que é uma das minhas Personagens favoritas Dos Eternos Ele vai ser O Aquiles Lá No filme E Angelina Jolie Vai fazer O papel De Cersei Só vocês verem Que Game of Thrones Está tudo interlaçado Robert Stark Vai atuar Com a Cersei É uma complicação Mas é algo Que funciona E por fim Ainda em termos De filme Não é por fim Só finalizar A parte dos filmes Vai ter o filme Do Shang-Chi Muita gente Não conhece O Shang-Chi Mas o Shang-Chi É a versão Do Bruce Lee Da Marvel Que é um super-herói chinês Que até nem é bem super-herói É um herói chinês Porque ele usa mais O estilo Kung Fu Sem muitos super-poderes Ele é mesmo Bem super-herói urbano Como Homem-Aranha E outros E ele luta Tá mesmo É uma coisa boa Bonita Eu acompanho mais o Shang-Chi Nos quadrinhos Nunca vi ele É animação Mas vai ter o filme do Shang-Chi Tá confirmado E além dos filmes Que foram confirmados Para essa fase Que é a fase 4 Ainda foram confirmados Também as séries A série da Vanda E o Visão Que todo mundo já sabe Que aconteceu O Anna Visions Então vai Tá confirmada Vai acontecer Com os mesmos atores Que fazem Eles nos filmes Ou seja Essas séries Todas confirmadas Serão os atores Que fazem Eles nos filmes Tá confirmada também A série do Hawkeye A princípio Era só Uma especulação Mas agora sim Tá confirmada Está confirmada ainda A série do Falcão E o Soldado Invernal Que aonde o Falcão Vai vestir o mato Do Capitão América E também Nessa mesma série Foi confirmada Que o Barão Zemo Vai estar de volta É maravilhoso Eu gosto bem do Zemo O Zemo é um dos vilões Que eu mais gosto Do Capitão América Ainda também Está confirmada A série do Loki Um dos vilões favoritos De toda a Marvel Que o Loki Está bem confirmado Mas só que Esse Loki Que vai aparecer Ou essa história Do Loki Que será contada Vamos dar a história Daquele Loki Que fugiu No Vingadores Ultimato Com o Tesseract Então não é a história Do Loki canônico Que nós conhecemos Durante todo esse tempo Da Marvel Porque esse Camundi Morreu se você não sabe Mas Está muito bem confirmado E durante a fase 4 Terá a série War If A série War If Segundo os produtores Da Marvel É uma série Que vai fazer Uma espécie De imaginário Que Tentar Tipo Tentar Chegar A um ponto De consenso Se certas coisas Da Marvel Não acontecesse Por exemplo Se o Tony Stark Não vestisse A armadura Do Homem de Ferro O que que aconteceria Se o Capitão América Não usasse O solo Do soldado Invernal O que que aconteceria Então Será Será essa visão E séries Que foram anunciados Nessa CDCC De 2019 Estão muito mais Viradas Para o ano De 2020 Porque a partir do ano De 2021 Já tem novidades Confirmadas Pelo presidente Da Marvel Kevin Feige Onde ele confirmou A Capitão Marvel 2 Padreira Negra 2 E também apresentou O novo filme Do Blade Algo que deixou Todo mundo De boca aberta E será Protagonizado Pelo Grandissíssimo Marjala Ali Um dos atores negros Nesse momento Em Hollywood Que eu gosto muito Ao lado Claro Do show Do HBO Do vídeo É Pauído Pantera Negra E muitos outros Mas Esses dois Eu acompanho E amo de morrer E para que ele estava Se perguntasse Se a Marvel Ia fazer Alguma coisa Com os X-Men E o Quarteto Fantástico Durante Esse seu universo Cinematográfico Também foram Confirmados A produção Dos dois filmes Ou seja Para 2021 Muito provavelmente Só se espera agora Anúncios De datas E coisas assim De gênero Mas para 2021 Já está quase Que confirmado Os filmes Do Quarteto Fantástico E dos X-Men Então É algo Que me deixa Muito Mas muito feliz Porque eu queria saber Onde que a Marvel Ia enquadrar Esses grandes fenômenos Da sua produtora Porque É Pau Podemos falar De Vingadores Podemos falar De Tony Stark Podemos falar De Capitão América Mas Não falar De O Quarteto Fantástico X-Men Não é Marvel Para ser Marvel Tem que ter Quarteto Fantástico X-Men E Homem-Aranha E Homem-Aranha Essas são As grandes cabeças Da Marvel Que fazem mesmo A Marvel vender Se bem que Agora com os Vingadores Eles conseguiram Uma marca Incrível Um ato Incrível Que eu tenho A certeza Que agora E a partir De sempre Vingadores É uma das maiores Marcas Da Marvel Acima desses três Que eu citei Primeiro Vingadores Conseguiu Disparar tudo Que é simplesmente Maravilhoso Então bom pessoal Esse foi mais um vídeo Que vocês tenham gostado Eu não sei se Ficou chato Para vocês É que Não sei também Se vocês sabiam Ou não Que eu sou assim Meio nerdão Eu gosto Desses filmes Eu gosto Dessas personagens Porque Fazem parte Da minha infância Fazem parte Das coisas Que eu gosto Eu gosto mesmo Da Marvel Eu sou mesmo Um Marvelete Sem cura Então Esse foi mais um vídeo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De descer um cano Da tela Se inscrever no canal Assista esse vídeo Que está aqui Vai me enganar Com o dedo Compulsor Olha Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei